MÚSICA VIVAMENTE A quem ainda não viu este Que veja os anteriores Ok? Epá Não viram este Vocês já sabem Apesar de ter dito Não estou a brincar amigos Vejam sinceramente Vejam o episódio 1 2 ou 3 E depois sim Vejam o quarto Com certeza O seguimento da história Vai ser interessante Porque o feedback Tem sido awesome E todos aqueles Que têm seguido a série Estão a adorar Pelo menos É o que eles dizem Vamos ver aqui O Rankings Isto aqui tem um novo modo Já falei disto Acho que não vale a pena Falar mais amigos O Silvio começou em décimo Neste momento já estou em oitavo Perdão Já passei o Simon Gotch E o Taylor Breeze E o meu objetivo é Com certeza Chegar ao first Position E depois lutar Pelo título de NXT Mas até lá Vamos ter um longo percurso Ou o que parece E Tonight Match On the NXT Vamos ter um combate E the way time Vezes Neville Seals Vezes Darren Young Jack Swagger Vezes Budala Tyler Breeze Vezes Enzo Amor Rousseff Vezes Adam Rose Fandango Vezes Finn Balor Kevin Owens Vezes Sami Zayn São todos combates Um pouco Pó épicos Amigos Não? Eu acho que sim São todos nomes Bastante conhecidos Aqui da situation Superstar 2 ganhou Já não lembro qual é Mas este está O meu combate Contra Darren Young Amigos Espero contar com o vosso apoio Ah Há outra coisa Amigos Ainda neste episódio Não vamos ter ainda Entrada E a edição Nos ataques Mas fica prometido Para o próximo Em princípio Nunca estar a prometer Porque hoje posso falhar Mas em princípio No próximo episódio Já vamos ter tudo Direitinho Entrada E ataques Ao jeito Como o Seals gosta De maneira A que isto ainda fica Mais épico Que o que é Vamos começar Com o primeiro combate Darren Young Que está ali com uma cara De mauzão Mas o Seals não tem medo dele Aí está Em Nigata Japan NXT As pessoas Com os olhos Em bico Vão ficar Parvas Quando virem Os Seals Entrar No ring E dar cava Dos seus adversários Oh my god Já estás atrás Minha Oh Floribela Oh my god A sério Já começa Já começa Já começa Já começa DINIT Mas já estou começando A soltar logo aqui Mas nem me deixa Fazer a intro Como deve ser Este cara é maluco Já levaste uma tarefa No outro episódio E agora vem este episódio Fazer o que Podes me dizer É que o luto mesmo Com o gorro e tudo Brutal Amigos Não Ai Ainda deslocas O pescoço Oh my god Olha se fosse Uuuu Em minhas costas Olha aí Tu fazes o que Meu Agora se fai Ai o gajo É da ninja Vamos fazer um DITIN Em parte a cabeça Meu Oh my god Isso é maravilhoso Às vezes Tem que tomar o que É o seu Ele está fazendo Isso agora Oh my god Eu não pensei Que ele iria tão longe Oh Olha isso Ele está fazendo As intenções Agora Sério Sério Enquanto eu não te parti A cabeça Não descanso Deve ser Injuntos Não me engano Isso vai precisar Uma atenção médica Oh O que Ai eu meti o QO Acho eu Olha Olha A sério Se eles meteste o QO O seu relacionamento É baseada Quando você está Runeando 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 Você pode ver Todas as relações Runeando 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 Bars Ai eu gasto A mim zangar Comigo O que Ele está À espera Por favor Me convidem Em convidem Minha guest Vem Vamos falar De Tyler Breeze Como você se sente De ele Ambushar Vem Durante A sua própria Ambuixa É que ele Vou matar Eu não sei se vocês Reparam Mas Não tem Novo Meu Ambuixa É o melhor Ele me Hate Eu Ambuixa Vou meter Carregar No X Isso não é a primeira vez Que eu passei Isso Se ele Quero Um Ambuixa Estou feliz De Obligar Vamos Vamos fazer isso No ring De um De um E ver Quem é o melhor Ou é isso Deu A sua expectativa Eu já lhe mostrei Quem era o melhor Eu já tinha lutado Contra o Tyler Breeze E ganhei Não foi Amigos Não sei porquê Ele vai se meter Com mim Outra vez Não sei se vou ter Que combater Com a Floribela Outra vez Que o gajo Vai lá Com o Espanador E com o Teal A móvel A tirar Selfies Não sei Não sei Não sei Pode haver Pessoal Que goste Dele Se ele Não é Grande Apreciador Mas respeito Agora Se ele Hesse Meter Comigo Vai ter Que levar Isso Aí Venham Lá Quem vier Fica Claro Voltamos Aqui ao menu O combate Your rank Increased Subi Passei O Tyler Breeze Ah Sério Mas já Tinha passado O Tyler Breeze Tinha Tinha Entretanto Não se percebe Nada Dessa Situation Run In Simulate The next Event Bem Vamos ver Aqui Vou-vos dizer O pessoal A dizer nos comentários Se eles mostra E diz quem ganhou os jogos Eu vou mostrar Aqui o Neville ganhou A Itami O Swagger Ganhou A Budalas O Enzo Ganhou A Tyler Breeze O Rusev Ganhou Adam Rose O Finn Balor Ganhou A Fandango O Kevin Owens Ganhou A Sam Zayens Motherfucking Shitting Abated Vamos para mais uma semana de NXT Vamos em maio Semana 4 Next per preview Next NXT Arrival Oh Oh My god Maguei Tonight Match O que é que vamos assistir You can now select Another Superstart Match And run Is In his match To ambush Him You will Be able to select Any match But now Let's select A We're going to get Some revenge Aha O Tyler Breeze Vai lutar Contra o Ideu Itami E quem sabe O que é que vai Aparecer lá No situation Do ring Timing Timing Entrance Tyler Breeze Confirme Já virou uma nova opção No modo de carreira Amigos Brutalíssima Start your running Aí ataque as vencedoras Toda a situation E tal E ele vai entrar agora No ring Para ele estar com o Ideu Itami Poo Para vão encher O meu bolo Estraga ao combate Que ele não estragou o meu Né velhotes Tá certo Não sei o que é que vocês têm A dizer sobre esta situação São novas Coisas que eles implementaram Que existem na vida real E que torna sem dúvida Algo mais Com o modo de carreira Mais interessante Nem que seja Acho que Vocês estão de acordo Comigo Né Tyler Breeze Tyler Breeze Tyler Breeze You gonna fall Ideu Itami Um dos lutadores Que você já conseguiu Mandar a viagem Vai entrar agora quem É o Itami Ai não é o Taylor Aí está ela Taylor Breeze Com o seu espanador E agora vou entrar eu Para aqui o que é que eu tenho para ti Bulldog Ah lá se vai o espanador Vai com o espanador Que vai lá com ele Não dá para pegar o espanador Não dá para pegar o espanador Finisher Shock slam Olha se a força Ah sério Ah sério Uma já levaste Já levaste Ninguém te manda Deixem-me ter comigo Agora vamos lutar aqui a vida toda Na entrada O gajo está para se bem Da bem O sacana E o gajo com o covete Sai daqui Oh meu Deus Se o saco é muito bruto Põe uma puta pé nas costas Isso Não vais fazer este truque Me emberece Sério Anda cá Anda cá Mas tu metes-te com quem Não te metes com ninguém Aqui percebes Não te metes com ninguém Ora levanta-te Que eu vou já fazer Bú 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 Acabou para ele Yeah Pagou. Pagou. Levou nas duas vezes. Na vez que invadiu-me e na vez que o invadi. Ah, justo. Não dá, velhote? Entretanto, isto é loadings para frente, loadings para trás, mas... O avançar na história também é importante. E... e... Olha, curto. Relationship. Lá vai. Já estou a ver que vou passar aqui um ótimo tempo contigo, velhota. Vamos falar sobre o Tyler Breeze. Por que você fazia uma coisa assim como o embutir durante o seu próprio campeão? Ah, até ele pôs mesmo a mim? Eu sou o Defeccio. Eu preciso de um oponente. Eu vou lhe romper. Vou aguentar com ele. Vou cagar o triângulo, não? Vou cagar o triângulo. Pim! Eu vou lhe romper em dois. Isso foi apenas um pequeno gosto do que eu vou lhe fazer com ele. Eu não gosto do cara. Ele não me deixe deixar de me pegar uma das suas limpas ou levar-o para a matéria. Porque isso pode ser o fim da sua carreira. Pegue isso como uma avançada. O Silvio está aqui. Basicamente está ameaçado de dizer que vai partir em dois para ele não se meter no bom caminho e... E que se ele se meter vai correr mal para ele. Basicamente foi o que ele disse. Vamos aqui o nosso amigo Bray Wyatt. Oh meu Deus. As semanas que o Silvio demorou a dizer o nome dele como deve ser. Mesmo assim ainda não o diz de maneira perfeita. É como vocês já dominam a situação. Mas pronto. Já está muito melhor. Mas está bom. Estamos outra vez ao... A home. E ainda não se passou muito neste episódio. Mas já temos aqui umas situações interessantes. Temos aqui também combates que podemos ver. Finn Balor vezes Colin Kassari. Titus O'Neill ganhou o Finn Balor. Para variar. Simon Gotts vezes Kalisto ganhou o Simon Gotts. Aqui ganhou o Kevin Owens. Neste ganhou o Fandango. Neste ganhou o Neville. Rusev. E foi ran in. Acho que... O combate nem se executa. Oh my God. Já temos ali o Friday Motherfake. Nesse campeita. Quando você embushar outro Superstar eles começam a desligar você. Se você suporta a Superstar durante o seu jogo. They will begin to like you more. This is play next to Incons. Next to Superstar. Oh ok. You can gain a Tag Partner by performing mid-match. Run is on. Superstar and supporting during the match. Ok. Nós podemos escolher os Tag Partners. Os Tag Partners. Assim é que é. Os parceiros da Tag Team. E podemos escolher o nosso rival. Neste momento é Taylor Breeze. O rival e o nosso Tag Partner. O Baron Corbin. Que eu vou querer alterar. Provavelmente não vai dar para todos estes. Não sei. Cortis Axel. Fandango. Não sei amigos. Se vocês escolhessem um parceiro. Eu acho que estes aqui não dá. Tipo John Cena. Pois isto tem a ver. Tem a ver. Naquelas opções. Nos match. Nos 10. O Silvio. No que interage em termos de agressão. A cena do mal. E a cena de ajudar. Tipo fazer de manager. A ir ajudá-los. Fazer bem. No futuro. Vamos ter aqui. Coisas bastante interessantes. Não sei quais destes é que dá para. Escolher. Mas acho que não dá para escolher nenhum. Isto é só para vermos o WhatsApp. You have now finished the tutorial for my career. Bem. Só agora é que acabamos o tutorial. Estamos no quarto episódio amigos. Isto promete. O outro. Outra série ficou com 60 e tal episódios. E podiam ser bastantes mais. Porque é uns perto dos 70. E este promete ser do mais do mesmo. E eu acho que vocês não ficam muito chateados com isto. Olhem. Olhem. Olhem o que é que vamos ter aqui. Combate para finalizar este episódio. Seus vezes. Sim. Cara. Não sei se é assim que se diz. Mas acho que é mais ou menos isso. Saímos ainda. Ganhou ali o Neville. E vamos embora. Combate com mascarilhas. Com os mascarilhas. Né. Acho que são as mais carinhas. Vieram um pouco substituir o Rey Mysterio. Já tenho saudades do Rey Mysterio amigos. O Rey Mysterio para muitos. É um lutador. Que eu gosto bastante. Eu aprecio bastante. Tenho pena que ele não esteja na WWE. Mas provavelmente irá voltar no futuro. Breve. Amigos. E por falar em WWE. Isto mais na pretende real. Dentre aspas. Não sei se vocês têm acompanhado. Mas. Seth Rollins. Alusionou-se. Deixou o título. Para ser disputado. E já estão. Numas eliminatórias épicas. Não sei se vocês viram o Raw. Desta semana. E a coisa promete-se. E eu estou ansioso. Por ver quem vai agarrar aquele título. Tendo em conta. Tendo em conta quem está. E quem se apurou. Para os quartos de final. Lembro-me de alguns. Como Kevin Owens. Roman Reigns. Mais. Dan Ambrose. E mais alguns. Agora vocês não estão a recordar. Mas vocês estão a ver a situação. E promete ser épico. Se não viram. Passa Invasion Raw. Procurem. No Google. Certamente irão encontrar. Lucha Dragons. Não. Não é as mascarilhas. É o Lucha Dragons. É. Sim. Cara. Vamos ver o que está. Amigos. Este é o primeiro combate. Ao fim e ao cabo. Depois de tanta conversa. É o primeiro combate a sério. Vamos ver o que está. Uma pessoa. Tão grande. Contra uma tão pequena. Eu estou um bocado exagerado. Se eu conseguir baixar um bocadinho. Depois vocês vão baixar um bocadinho da altura. Aí está. Começar já aqui. Com o pé direito. Com o pé direito. Vocês percebem-se. Pelo público. O público NXT. É um público mais curto. Do que um público Raw. Ou SmackDown. É normal. E o som. Ainda não está aquele som. Mesmo de made effect. Já começa assim. Uma velhota. Este velhota. Tem uma elasticidade das pernas. Que não é. Brincadeira nenhuma. Ah. Come on. Deixa um bocadinho. Ah. Eu gosto é de brincar com as cordas. Olha aí. Não penses. Chegas aqui. E das-me puta-pés na cara. A toda hora. Então olha aqui. Oh. E eu também me vou safar. Olha aqui. Não? Oh. Oh. Estás à rasca de cabeça. Então toma. Toma o que eu tenho aqui. É que é uma senhora boa. Para as das cabeças. Este pesão 45. Em cima da tua cabaça. Agarra o seu. Agarra. Isso. Isso. Olha aquela cabeça fora. Isso. Dá-lhe aí. Vem-me com fé. E o gajo anulou. Anulou a cena. Se fosse. Se não for foca. Já uma legião na boca. Sikara. É tudo a fazer. 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 Uh oh. Eu acho que isso realmente hurtou o seu armário. Uh oh. Eu acho que ele dá um bocado das mãos. Olha o nível de bateria está fraco. Olha aí. Estão umas tupeces. Olha olha. E safa-se. E safa tudo não. E safas tudo. Levas uma cabeçada à abicchona. E safas terra é que tu vens. Agora safa-se tudo. Aí está o quê? É isso. Bem jogado. Bem jogado. Está ali a subir a berrinha das estrelas. Bambam. Está um bocado na rasca das pernas. Não? Vamos lhe dar mais uma destas. É isso. Bambam. Não há desculpas nesses caras. Mas infelizmente. que só um deles pode ser victorioso aqui hoje. Eu vou lhe continuar a dar, né? Se o gajo não se quer levantar... Olha aí, meu irmão. Mas então agora pensas que vais dar aqui? Eu bati-me a noite toda, meu. Vais? Vais? Uh, e viram? Como é que ele faz aquilo? O que eu não sei. Oh, meu Deus. Não dá para safar? Não dá mesmo. Acho que és tipo um power bomb, meu. Não dá para safar. Sincara é o luchador mais popular do México. Por uma razão. Há quase nada que ele não pode fazer dentro desse ringe. É o lutador mais popular no México? Não toma-lá disto. Para não teres a mania que és artista. Olha, olha se eu fosse. Está certo. Imagina, acho que é... E a força do menino. Oh, meu Deus. Sério? Ah, era aqui, mas estiveste aonde. Eu amo isso. Olha, olha. Não toma-lá. Só para não teres a mania que és esperto. Mas já vá uma assim. Isso tem que ser isso. Ele está lentamente sendo dissectado. Ah, mas estás muito nervoso. Você trouxe um pouco dos moves mais inspirantes do Carro. Mas não esqueçamos que ele também possui um arsenal de impacto alto. Levanta, levanta que eu tenho aqui uma seninha para ti. Olha aqui. Está-o? Está-o? Oh, meu Deus. E safa-se, meu. Estes pequenininhos o problema é ele. Não, mas eu também me safo. Eu também me safo. Já fiquei sem energia. Fiquei sem finish. Fiquei sem nada, velho. Será que vou tentar o cover, não? Fazer um drugo qualquer e tento o cover. Vem jogar, Tzels. Faz cover, faz cover, faz cover. Isso. Bora, sou o árbitro. 1, 2. Ah, meu Deus. Sério? É difícil de acreditar, mas parece que ele ainda tem algum gás dentro do arco. Ah, não, não, não. Ah, não, não. Ah, rope break, meu. Oh, meu Deus. Este gás está a olhar comigo, não? Ah, esse nome só foi. Damn shit. Já temos um combate de três estrelas bem épico. Olha, 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 olha. Ai, ganhou-me. Não consegui. O primeiro de mim apareceu. O primeiro de mim apareceu. Difícil, amigos. Difícil. Lucha Dragons, não perdoa. Sim, carra. Ganhou o Sills. Foi um combate dividido. Foi um combate dividido. Quem ganhasse? Ganhava bem. Para quem pensa que o Sills chegava aqui com 60 e tal do overall e começava logo a ganhar o pessoal de 70. Alguns combates vou ganhar, alguns vou perder. No chat, no chat, no chat. Bem, não era aquilo que eu queria. Uma derrota destas contra o Sin Cara, mas pronto. Com certeza no próximo episódio nós vamos inverter a situação, amigos. Eu conto contigo a deixar apoio já neste vídeo. Um apoio épico, um likezão daqueles maravilhosos que vocês já habitam no Sills. Vamos tentar chegar aos meus likes neste vídeo. É sempre aquela meta. Público, WWE, consegue alcançar. E... É porque o vídeo é épico, sem dúvida. Quero agradecer a todos, amigos, pelo excelente apoio e excelente feedback que vocês deixam sempre nos comentários. Este vídeo não vai fugir à regra. Tenho certeza que vocês vão dar imensas dicas. Obrigado a todos, amigos, já sabem que sem vocês a gente não está em graça nenhuma. Até a próxima. E... Fui. 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 Fui.